Boa tarde, sou Ricardo Massal Maki, acupunturista de tradição familiar, nona geração. Aprendi acupuntura com meu pai, Sakai Maki, desde criança. Graduado em fisioterapia há 38 anos, sou servidor público há 38 anos também. Coordenei o programa estadual de acupuntura durante 28 anos, onde criei cursos de biossegurança em acupuntura, 26 ao total. Retornei ao Iazerge, SUS, onde criei o serviço de acupuntura e atendo, coordeno e chefio o serviço de acupuntura do Hospital Memorial Foad Chidide, Centro Médico Memorial Del Castilho e Policlínica Memorial Todos os Santos. Tenho consultório no mesmo local onde meu pai atendia. Ele foi o primeiro acupunturista no Rio de Janeiro e o primeiro a ser preso no Brasil, acusado de curandeirismo e charlatanismo em 1962. Fiz três cursos em práticas terapêuticas complementares em Harvard e hoje falarei sobre biossegurança e boas práticas na acupuntura. Importância da biossegurança e práticas na acupuntura. Esse curso surgiu da necessidade de tornar a acupuntura uma coisa meia mística, uma coisa mais científica e mais respeitada pelos meios médicos da época. Diante dessa pandemia, vemos a importância da biossegurança. De forma cruel, pessoas são tiradas do nosso convívio, causando dor e sofrimento. Todos, sem exceção, fazemos parte desse grande grupo de risco. Nossa maior preocupação é a qualidade da milenar acupuntura, que obedece o equilíbrio, o Tao, o yin e o yang, que tudo transforma e transmuta o tempo todo, acompanhando o pulsar da natureza, do universo e da vida. Somos profissionais da saúde e cuidamos de pessoas, ajudando a curar e preservar a vida. Temos obrigação com a nossa saúde para cuidar dos nossos semelhantes. Qualidade em biossegurança Biossegurança tem visão holística, pois não vê somente o acidente, mas sim todos os fatores que levaram a ele. A biossegurança visa o homem e o seu bem-estar. Em biossegurança, a prevenção é a razão principal. Não pode haver dúvidas. Eu acho, não existe. As causas de acidentes Instrução inadequada Mal uso do EPI Não observar normas Práticas inadequadas Planejamento falho Jornada excessiva de trabalho Supervisão ineficiente Fatores sociais Fatores sociais Layout incorreto Manutenção falha Falta de motivação Boas práticas É uma expressão derivada do inglês Best practice Denomina técnicas identificadas como as melhores Para realizar determinada tarefa Por exemplo, as boas práticas para se calcular uma equação São os melhores jeitos para fazer uma equação É sempre recomendável seguir as boas práticas É um conjunto de normas e procedimentos de segurança Que visam minimizar os acidentes E aumentar o nível da consciência dos profissionais de saúde Em diversas profissões Têm sido criadas normas de boas práticas Que definem a forma correta de atuar dos respectivos profissionais Boas práticas na acupuntura São formas corretas para que não ocorram acidentes durante o tratamento Dos profissionais, dos pacientes e do meio ambiente Na pré-história, animais estimulam pontos doloridos em seu próprio corpo para alívio O homem pré-histórico provavelmente já fazia o mesmo Na China antiga, já se utilizavam as pedras bian Pedras pontiagudas para tratamento da dor Por estímulos de pontos doloridos Ou os pontos aschi Em ruínas chinesas da antiga Da idade da pedra Datadas entre 10 mil e 4 mil anos antes de Cristo Foram encontradas estas pedras Wikipedia A acupuntura é um tratamento de baixo custo e de grandes resultados benéficos Introduzida no Brasil há mais de 100 anos pelos primeiros imigrantes japoneses Recebendo reconhecimento científico no Brasil a partir da resolução COFITO 60 O que é acupuntura? É uma ciência da saúde milenar do Oriente que visa a manutenção da saúde Prevenir, restaurar, promover e equilibrar as funções energéticas, funcionais e metabólicas dos sistemas e órgãos do ser vivo E consiste na estimulação de pontos específicos do corpo Promovendo a liberação de substâncias neurotransmissoras e outras ações terapêuticas Melhorando dor, disfunções metabólicas e funcionais, ansiedade e humor Como é feito o tratamento por acupuntura? Ela é feita com a utilização de agulhas filiformes, sólidas, sem orifício de aço cirúrgico Essa aqui é uma agulha de acupuntura que eu uso só como forma de demonstração Porque ela é muito grossa e enfiar isso aqui em alguém é como se enfiasse uma arma É uma agulha tipicamente chinesa que tem o cabo espiralado e tem uma voltinha lá no seu topo Ela é dividida em cabo, lâmina, ponta e aqui onde ela sai do cabo é chamada de raiz Ela é a parte mais frágil da agulha de acupuntura, além da ponta Que qualquer impacto com algo sólido, entorta essa pontinha Então, nós colocamos essas agulhas em pontos específicos da anatomia Com ações em diversos órgãos e sistemas do ser vivo As pessoas falam, mas não é melhor você falar em sistemas do ser humano Não, é do ser vivo, porque nós tratamos cachorro, nós tratamos coelhos, cavalos e plantas Existem pessoas que fazem acupuntura em plantas e planta é um ser vivo como nós somos Uma das etapas da avaliação da acupuntura é a pulsologia Essa pulsologia, ela nos permite, através de uma mensuração no exterior Numa das extremidades do corpo humano, os pulsos Verificar a qualidade do funcionamento energético de determinados órgãos e funções A acupuntura é baseada em alguns fatores E um deles são os canais de energia, ou Qi Qi ou Qi Depende do país, do povo que fala O japonês fala Qi, o chinês fala Qi, o francês já fala Qi Então, esses canais de energia, ela promove a circulação de energia para nutrir órgãos, Vísceras e parte do corpo com a energia nutridora, líquido orgânico e Shue, que é o sangue Distribuir energia dos órgãos e vísceras, Zhang Fu, para as outras áreas Promove a integração de regiões, órgãos dos sentidos e outros canais e sistemas Ponto de acupuntura O que é um ponto de acupuntura? O ideograma chinês significa furo ou buraco com uma cobertura para evitar a entrada de uma agressão externa patogênica ou energia perversa São locais ao longo do canal principal que se conectam com o exterior Esses pontos localizam-se em depressões e acidentes anatômicos Além disto, possuem diferencial de potencial elétrico São sensíveis ao toque A pele tem uma consistência e cor diferentes E a distância entre esses pontos Essa aqui é uma representação muito antiga Que é um boneco de bronze Esse boneco de bronze Dizem, né? Que data do início da idade do bronze Eu sinceramente não sei Os pontos são fechadinhos, tá vendo? Não sei se é esse o boneco que é fechado com cera de abelha E quando a pessoa enfia a agulha aí Ela tem uma penetração e sai um liquidozinho Qual a profundidade das agulhas? Varia de acordo com a topografia do ponto Que na maioria das vezes são superficiais De 3 a 5 milímetros E nunca devem exceder a metade do comprimento das agulhas Da lâmina das agulhas Por motivo de segurança Para não atingir órgãos ou estruturas mais nobres Boas práticas em acupuntura Se vocês repararem aqui nessas Nesses slides Vocês vão ver Que existem sérios erros Um dos grandes erros É esse aqui, ó Ela tá usando adornos Isso é proibido Anéis, pulseiras Ela tá colocando a agulha Não tá segurando na lâmina Tá segurando no tubo guia, no mandril Esse aqui tá usando agulhas descartáveis Com ponta de cabo de plástico Mas ele tá sem luvas Esse aqui também E o pior Ele além de estar sem luvas Ele tá encostando o dedo na lâmina da agulha Se o dedo dele estiver sujo Como sempre nossos dedos estão sujos Porque nós tocamos em maçanetas Tocamos no celular E isso pode ir pra essa agulha Ficar aqui um mínimo De uma bactériazinha Ou de um viruzinho E entrar pra dentro dessa pessoa Já pensou? Que problemas que isso pode trazer pra uma pessoa Não a curto nem médio prazo A longo prazo O único que tá certo aqui nisso tudo É essa pessoa aqui, ó Esse médico veterinário Que ele tá usando nesse elefante Agulhas de acupuntura Ele tá tratando um ser vivo No caso, um elefante Com acupuntura E ele tá usando luvas Se pra usar luvas pra atender um elefante Um animal Por que não usar luvas pra atender um ser humano? Instrumental da acupuntura O principal instrumental da acupuntura São as agulhas Elas são de diversos tipos Calibres e comprimentos A sua origem Na idade primitiva Elas eram de Silex Chamadas agulhas bian Ou de ossos Espinhos Com a idade do bronze As agulhas passaram a ser de bronze Com a idade do ferro Elas passaram a ser de ferro Foram evoluindo Até Os tempos atuais Em que elas são feitas de aço cirúrgico Agora nós vamos classificar Os artigos Existem os artigos críticos Que penetram tecidos estériis Ou sistema vascular E devem ser esterilizados para uso Exemplo Pinça Utilizada em acupuntura auricular Quando tiver sangramento Ventosas Utilizadas em sangria As agulhas Martelos de sete pontas E sangrador Deverão ser descartáveis Não sendo permitido O seu reprocessamento A sua reutilização Artigos Artigos Semicríticos Destinados Ao contato com a pele Não intacta Ou com mucosas íntegras Requerem desinfecção de alto nível Ou esterilização Não há exemplos Destes artigos Em acupuntura Artigos não críticos São artigos São artigos Destinados ao contato Com a pele Íntegra do paciente O exemplo São as ventosas Quando não utilizadas Para sangria Essa Essa modalidade Ventosa Com sangria Não é uma 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 coisa Recomendável Porque Quando se criou Quando se criaram As profissões Somente algumas profissões Da saúde Tem autorização Legal Para sangrar Não é o caso Dos fisioterapeutas Dos fonoaudiólogos Dos terapeutas Ocupacionais Dos psicólogos Dos educadores Físicos Profissões Que reconhecem A acupuntura Como Prática Terapêutica Ou como Asenal Terapêutico Estimuladores E pinças Quando não utilizadas Em acupuntura Auricular Com uso de agulhas Não das sementes Estes artigos Deverão passar Pelo processo De limpeza Com água E sabão Neutro E desinfecção Com álcool A 70% Por meio De fricção Por três vezes No mesmo sentido Porque se você for e voltar ao fazer essa fricção Então você está levando as bactérias, os micro bichinhos para um lado e trazendo-o de volta para o outro. Essas aqui são agulhas muito antigas, foi meu pai que me deu. São agulhas de ouro e de prata, não dá para ver mais o amarelinho porque são muito antigas e já sofrendo. Por ter uma oxidação Elas são feitas a mão e muita gente fala que os chineses, os japoneses não usavam muito agulhas de ouro e de prata, só os franceses é que davam importância para essa coisa da agulha de ouro e prata, mas isso aqui prova que não, que isso aí é um equívoco dos defensores da acupuntura francesa. Esses aqui são artigos críticos, que eles penetram na pele. Aquela agulha que eu mostrei, essa aqui é uma agulha japonesa, isso aqui é uma coisinha que se coloca agulha, é como se fosse uma... Você puxa aqui atrás, coloca a agulha na frente e aperta esse botãozinho, ela penetra. Isso aqui é típico da agulha da acupuntura francesa. Isso aqui é uma agulha de duas pontas, que ela serve para unir onde houver cicatriz, para unir aquele canal de acupuntura que foi interrompido na cicatrização. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Essa aqui está aqui de novo, agulha de duas pontas. Isso aqui é uma agulha japonesa, ela é mais longa e mais fina. Essa aqui também é uma agulha japonesa, mais curta e mais fina. São agulhas descartáveis japonesas. A diferença básica entre as agulhas japonesas, chinesas e coreanas é que as agulhas japonesas têm o cabo liso. As agulhas coreanas têm o cabo espiralado, sem essa cabecinha aqui. As chinesas têm o cabo espiralado com essa cabecinha, que muitos místicos da acupuntura falam, não, essa cabecinha aqui é como se fosse uma antena parabólica, que fica captando energia cósmica. Isso aí eu não defendo essa tese. Isso aqui é um passado triste da acupuntura. Quando começaram a falar em HIV, que todo mundo deveria ter seu jogo de agulhas, um infeliz teve essa ideia de botar um pedaço de isopor numa caixinha plástica, fechava, enfiava as agulhas aqui, botava o cartãozinho dele aqui com nome, endereço, telefone dele, fechava e entregava para a pessoa, olha, essa agulha é só sua, você vai levar e trazer, eu só vou usar em você. São agulhas personalizadas, vendia por uma fortuna e o pobre coitado levava isso para casa, mostrava para a família, a família pegava as agulhas, olha que legal, enfiava um no outro, caia no chão, pegava, botava aqui de volta, quer dizer, esterilização zero. Isso aqui é uma caixa de acupuntura já de agulhas, já de origem japonesa. Também as agulhas não tem esterilização. Só que nós da escola japonesa sempre tivemos o cuidado de antes de iniciar o procedimento da acupuntura em alguém, nós tirávamos as agulhas que queríamos utilizar, limpávamos com álcool 70 para depois colocar nos pacientes. Cuidados no atendimento. Não basta você chegar, o paciente chegar no seu consultório, você está doendo aonde? Pegar o paciente, deitar e enfiar a agulha no lugar que dói. Não, a gente tem que fazer aquilo lá naquele slide onde tinha um senhor tirando o pulso de uma criança para avaliar a qualidade da energia dele, ver quais órgãos e funções que estivessem com a energia mais baixa e além de ouvir toda a história, de examinar o paciente todo, olhar as mucosas dele, a coloração do olho, olhar a língua do paciente, aí para depois começar o atendimento. Utilizando agulhas descartáveis. A gente tem que evitar a prática de acupuntura com estômago vazio, o paciente, ele não pode estar em jejum de muitas horas. Às vezes, lá no hospital, é muito comum um paciente ficar em jejum de 8, 12 horas, tirar sangue para fazer exame, coletar sangue e ir para acupuntura. Quando a gente vê que ele está com aquele esparadrapinho no braço, a gente pergunta, A senhora tirou sangue agora? Tirei. Então, a senhora não pode fazer acupuntura. Ah, por que, doutor? Bom, porque a senhora está em jejum, a senhora vai fazer acupuntura, vai relaxar e o risco da senhora apagar é muito grande. E nós não queremos esse tipo de trabalho, ter esse susto. Então, a senhora, por favor, volta outro dia. Por isso, não é bom. Eu já vi paciente, homem grande, apagar. Botar uma agulha no ponto intangue, que é um ponto super relaxante, e o sujeito apagar. Por quê? Porque ele estava em jejum de 12 horas. Devemos evitar a perfuração de algumas áreas do corpo, como mamilos, umbigo, globo ocular e genitália externa. Aí alguém vai falar assim, poxa professor, e alguém vai enfiar uma agulha no globo ocular? Bom, há alguns anos atrás, teve um congresso no Brasil, se eu não me engano, era o 25º Congresso de Medicinas Alternativas. E um acupunturista muito conhecido, lá do Ceilão, do Sri Lanka, ele mostrou um slide na qual uma senhora estava com uma agulha cravada no globo ocular. Então, fica aí a dica, né? Ou o aviso. As agulhas auriculares não devem ser mantidas no local por mais de 7 dias, pois podem provocar reações alérgicas e infecções locais. O tempo seguro é de aproximadamente 4 dias. Eu, uma vez, atendi um paciente que chegou no meu consultório com o pavilhão auricular, o ouvido externo inflamado, muito vermelho e pingando pus. Aí, eu perguntei para ele, o que é isso, meu amigo? O que o senhor veio fazer aqui? Aí, eu vim aqui para o senhor tirar isso aqui que um colega seu fez. Aí, eu olhei e falei, colega meu, não faz isso. Por que o senhor foi em algum lugar que amarrou uma linha de pesca de nylon aí no seu pavilhão auricular externo, no seu ouvido externo? E isso aí, eu não faço e nem vou consertar a burrice que outra pessoa fez. O senhor deve ir em uma emergência, fazer um tratamento adequado, porque o senhor pode ter um sério comprometimento de saúde. O senhor pode ter uma septicemia e ter um problema muito mais sério do que esse. E lá no programa estadual de acupuntura, muitos pacientes chegavam lá para reclamar de pessoas que fizeram esse tipo de procedimento ou de profissionais, entre aspas, que fizeram tratamento com sementes e essas sementes caíram no duto auditivo, dando um sério problema. Tiveram que ir no otorrino para poder tirar essa semente e nem sempre essas sementes saem. Elas, não sei o que acontece. Vigilância sanitária O que é vigilância sanitária? Qual é a função da vigilância sanitária? É um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesses da saúde. Lei orgânica da saúde Contraindicações da acupuntura Não existe uma contraindicação absoluta da utilização da acupuntura. Mas nós podemos evitar gravidez em estado inicial ou em estado avançado. Na gravidez em estado inicial, a paciente sabendo que está grávida e nos comunicando, nós vamos evitar colocar agulhas reconhecidamente abortivas. Os senhores que são doutores em acupuntura sabem muito bem quais são. Em estado muito avançado da gravidez, também esses mesmos pontos. A paciente está com dor na lombar por causa da gravidez, ela precisa ser tratada porque a acupuntura alivia esse tipo de dor. Sim, alivia, mas nós temos que ter muito cuidado e atendê-la sem utilizar esses pontos reconhecidamente abortivos ou que facilitam o parto. Nas situações de emergências médicas e situações cirúrgicas, nós não devemos atender pacientes que estão infartando, pacientes com alguma hemorragia severa. Esses pacientes devem ser encaminhados ao serviço médico de emergência. Nos tumores malignos, nós não podemos atender os pacientes com tumores malignos em fase terminal ou em fase muito avançada. Colocando principalmente as agulhas em pontos nos tumores. Existem algumas pessoas que fazem isso. Isso é perigosíssimo, né? Ah, mas professor, a acupuntura melhora a qualidade de vida do paciente que está com câncer? Sim, ajuda muito. Pacientes que estão com enjoo, o cabelo caindo. Nós podemos realmente fazer acupuntura para esses casos. Ajuda muito. Mas nunca quando ele estiver com um tumor e colocar a agulha em cima. Ah, mas ninguém vai fazer isso. Pior que vai. Pior que tem gente que faz isso. Perdão. Nos problemas de sangramento, também não devemos fazer uso da acupuntura. Devemos encaminhar para um serviço médico de emergência. Ah, mas professor, em caso da mulher estiver com sangramento na época da menstruação, a acupuntura ajuda? Sim, ajuda, mas com muita ressalva, com muito cuidado. Não devemos usar acupuntura se a pessoa estiver com sangramento decorrente de uma úlcera. Nesses casos, nós devemos encaminhar ao serviço médico de emergência. Bom, isso aqui é o famoso álcool 70, que está na moda. É o grande galã. É a grande estrela dos nossos dias de Covid-19. Esse álcool 70 não é vendido em qualquer lugar. Agora, então, está mais difícil ainda. Mas é o álcool 70 que nós devemos usar para fazer a limpeza do local que vai ser acupunturado, a antissepsia. Após a transferência do álcool 70 para a motoria, essa transferência, esse álcool 70 que foi colocado aqui, ele tem a validade de 7 dias. A gente deve colocar uma etiquetazinha aqui, dizendo que se trata de álcool 70 e que a sua validade irá até o dia X. Conta 7 dias e escreve aqui. Agulhas só descartáveis, nós não podemos fazer uso de agulhas reutilizadas. Nós não podemos enfiar agulha num paciente, tirar desse paciente, botar num tubinho, entregar para ele e traz aqui todas as vezes que você vier. Agulhas descartáveis, ela tem aqui a medida e a data de validade da agulha. Álcool 70, coloca uma pequena porção num algodão. As agulhas descartáveis com data de validade, especificação e embalagem, elas devem ser lacradas. Eu uso as agulhas nessa especificação aqui, 0,18 por 30. Lá no hospital, nós atendemos 0,20 por 30, porque essa 0,18 é muito difícil de ser encontrada. Acima de 0,25, eu acho elas muito grossas e elas incomodam no momento da penetração. Data de validade, 2023. Essa forma de embalagem das agulhas é uma das melhores que tem, porque ela abre essa parte de papel. Ela abre, aí você segura as duas pontas, expõe as agulhas, pega o mandril, primeiro limpa, né? Limpou a área que vai tratar, pegou o mandril, abriu o pacote, pegou o mandril, pega as agulhas pelo cabo, coloca no mandril ou no tubo guia, apoiando aqui atrás para as agulhas não caírem. Coloca no ponto e dá uma leve pressão no cabo das agulhas. Não é pancada não, tem gente que dá um empurradão que Deus me livre. Parece que você vai furar a pele do paciente não com agulha, mas com tubo guia. Então tem que ser com delicadeza. A acupuntura, ela deve ser sutil, você deve tratar o seu paciente com o máximo carinho possível. Por quê? Esse paciente já está cheio de dor, está assustado, está carente, está sofrendo. Aí vai para um lugar onde você assusta ele, ele nunca mais vai voltar e ainda vai falar mal da acupuntura. Não de você, vai falar mal da acupuntura. E a acupuntura é muito mais importante do que o acupunturista. Bom, você colocou a agulha, você vai tirar o tubo, tirou o tubo, a agulha está aqui presa. Aí você vai dar uma leve manipulada, bem sutil. Nada de ficar enfiando assim, como se estivesse furando alguma coisa. Não, você não está furando. Você vai colocar a agulha pelo tubinho. Depois que colocou, você tira o tubinho, segura no cabo da agulha de luvas. Você tem que estar de luvas o tempo todo no ato de colocar as agulhas. Aí você dá uma leve estimulada ou uma rodada para um lado ou para o outro, para ver se a agulha está bem fixa. Dependendo da região, você enfia um pouquinho mais. Mas não precisa enfiar a agulha toda até o cabo, não. Vai com ela até próximo da metade. Por que próximo da metade? Vai que você enfia a agulha até o cabo e essa agulha rompe, quebra, bem aqui ó. Que é o lugar mais frágil da agulha entre o cabo e a lâmina. É a raiz. Já pensou se essa agulha quebra? Você fica só com o cabo na mão e essa agulha entra e não fica nenhuma marca aqui de onde ela entrou? Como é que você vai fazer para tirar essa agulha? Você vai ter que encaminhar ele para um cirurgião, para ele fazer uma incisão e procurar a agulha. Se ela continuar aqui, ótimo. Se não continuar... Bom, naquela técnica anterior, foi utilizada uma mão apenas. Nessa segunda técnica, você está fazendo o uso de duas mãos. A primeira técnica é uma técnica mais avançada. É uma técnica que requer mais tempo de experiência na arte de colocar uma agulha em alguém. Então, você vai fazer aquele mesmo processo de abrir o pacotinho, pegar o tubo guia, o mandril, pegar a agulha, segurar atrás para ela não cair. Vai colocar sobre o ponto de acupuntura e vai dar um leve toquinho. Um, dois ou três toquinhos, mas sempre suave. Aí, depois que você colocou a agulha, fez esse leve estímulo, você tira o tubo, dá aquela manipulada se for necessária. Aí, você vai esperar o tempo que for necessário para manter essas agulhas aqui e elas fazerem o efeito que você deseja ou o efeito desejável nesse tratamento, nesse atendimento. Aí, você vai retirar todas as agulhas, sempre contando quantas agulhas você colocou, para poder contar quantas agulhas você está retirando. Depois que você retirou todas as agulhas, você vai limpar novamente a área com algodão levemente embebido, não é algodão encharcado de álcool 70, não. Você vai limpar sempre no mesmo sentido, ou para baixo, mas sempre no mesmo sentido, não pode fazer assim, não. Aí, você vai jogar na caixa do coletor de pérfuro cortante. Esse coletor de pérfuro cortante, ela tem que ficar num aramado próprio, a uma altura na qual você visualize a abertura, não pode ficar muito alto e nem muito baixo. Ela tem que ficar mais ou menos na altura da sua mão, da sua mão do seu braço, no braço estendido. Aí, as pessoas falam assim comigo, poxa professor, mas qual o perigo da gente reutilizar as agulhas do mesmo paciente, no mesmo paciente? O grande risco é esse aí que vocês estão vendo. Isso aí, gente, isso aí foi o doutor Bactéria que me deu essas fotos. Eu assisti, eu dei uma palestra num congresso de biomedicina, imagina, um fisioterapeuta falar sobre biossegurança para biomédicos, né? Mas eu tive essa honra de ser convidado. E conheci o doutor Bactéria, assisti a palestra dele e ele mostrou essas fotos de agulhas após a utilização e deixadas assim um tempo. Depois elas foram fotografadas em microscópio eletrônico, aumentados assim, não sei quantas vezes. Então, esse é um aumento menor, um aumento médio e esse aqui é um aumento mais específico, mais apurado. É isso aqui que você enfia nas pessoas se você não descartar a agulha, se você reutilizar a agulha. É isso aqui, ó, o risco que você está fazendo o pobre coitado do seu paciente passar. É isso aqui, ó. São essas porcarias aqui que ficam impregnadas na agulha que vão ser enfiadas nessa pessoa num próximo atendimento. Porque você vai botar essas agulhas num tubo de ensaio, vai entregar para esse paciente. Esse paciente vai com esse tubo para casa, fechadinho, no bolso ou na bolsa, no escurinho. E as bactérias vão só, pá, 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 proliferando cada vez mais. Vão transando, transando, tendo filhos, tendo filhotinhos. E aí vão crescendo, 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 crescendo. No Brasil, hoje, são gerados aproximadamente 53 milhões de toneladas de resíduos. 53 milhões de toneladas ano de resíduos. Dos 53 milhões de toneladas ano, 48% são destinadas a aterros sanitários. 40% espalhados em lixões e os chamados aterros controlados. Nome dado aos lixões que foram parcialmente adequados, mas que não estão dentro do que exige a legislação ambiental. 12% não são coletados. Ficam ao léu. A fonte, se vocês quiserem saber mais detalhes, entram nesse sitezinho aqui, que vocês vão descobrir. De quem é a responsabilidade pela gestão do lixo? Quando a origem do lixo é domiciliar, o responsável é a prefeitura, com as suas companhias de limpeza urbana. Quando é comercial, também. Quando é público, também. Prefeitura. Agora, quando é serviço de saúde, a acupuntura está dentro dos serviços de saúde, o responsável é o gerador. Esse gerador acupunturista, se ele não estiver localizado em um prédio comercial que tenha outros consultórios, tipo dentista, médicos que fazem uso de materiais que são descartados. Então, quem paga isso, esse descarte, é o condomínio. São todos eles que pagam mensalmente um pequeno valor. Quando não, quando você tem um consultório, ou uma clínica particular, numa casa, ou numa sala, que não tenha outros geradores de serviço de saúde, a responsabilidade é sua. Você tem que contratar uma empresa de coleta de lixo seletivo, para eles recolherem esse lixo que você gerou, de tempos em tempos, que eles vão descartar num aterro sanitário. A indústria também é o próprio gerador, portos e aeroportos é o próprio gerador, a agrícola também é o próprio gerador, e o entulho também é o próprio gerador. Isso em cidades que tenham isso, porque tem cidades aí no interior que não tem nada disso. Aí, o que o acupunturista dessa cidadezinha do interior pode e deve fazer? Ele deve recolher essas agulhas, colocar nas caixas de coleta, de material pérfuro cortante, embalar bem, lacrar bem, e quando for para uma região que tenha esse tipo de coleta, descartar nesses locais apropriados. Espero que tenham essa consciência. A RDC 306, é claro, gerenciamento de resíduos gerados nos serviços de saúde, com vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio ambiente, considerando os princípios de biossegurança, serviços de saúde, são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os resíduos por eles gerados, atendendo as normas e exigências legais, desde o momento de sua geração até a sua destinação final. Você tem que saber para onde esse seu lixo está indo. Ah, professor, mas eu pago uma empresa de coleta de lixo seletivo. Isso aí é um problema deles. Eles coletaram aqui no meu consultório, eu pago mensalmente R$ 140,00 ou R$ 150,00 por mês, para eles virem aqui de 15 em 15 dias, recolher a minha caixinha de pérfuro cortante, e daí da porta da rua para lá é problema deles. Não, não é não. É problema seu. Até a destinação final dessa caixinha de pérfuro cortante. Define-se, geradores de resíduos de saúde, todos os serviços que prestam atendimento à saúde humana, incluindo serviços de acupuntura, tatuagem, piercing. 209 mil toneladas ano. 43% desse total destinado a lixões sem nenhum tipo de controle sanitário ou a locais ignorados. 209 mil toneladas ano de resíduos de saúde. Isso falando de grandes centros, onde existem esses tipos de coleta. A legislação enquadra a destinação inadequada como crime ambiental desde 1998. Lei 9.605, barra 98, artigo 54, parágrafo 2º, inciso 5º. Porém, tan, 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 tan. Olha o que que acontece. Olha que tristeza. Seringas com as agulhas ainda descartadas em qualquer lugar. Olha esse que triste destruindo a natureza, acabando com a natureza. cadê a consciência dessas pessoas que permitem e que fazem isso? Olha que coisa horrível. Jogado em qualquer lugar. E não é... Não é... Pela quantidade, vocês estão vendo que isso aqui são coisas geradas em hospitais de grande porte. Aqui, hospital estadual, não sei o que, enfermaria desse hospital. Olha que triste. Não é muito triste. Aí você, acupunturista, que gera aí uma caixinha pequenininha de agulhas por mês ou por a cada trimestre, vai ajudar, vai contribuir com isso aqui, com esse cenário triste? Não. Nós juramos cuidar da saúde, da vida. Responsabilidade. Nota técnica ao 40601 da CUNURB, Companhia Municipal de Limpeza Urbana da cidade do Rio de Janeiro. Responsabilidade do gerador. Segregação e acondicionamento na fonte. Lá no hospital que eu atendo, existem existem os locais de segregação desses resíduos. Tem para lixo hospitalar e para lixo não hospitalar, lixo comum. E, de tempos em tempos, vai um caminhão recolher isso. Responsabilidade da administração do local, demais etapas do manejo, consultórios localizados em edifício de uso misto. Clínicas. Responsabilidade total do gerador. Aquilo que eu falei lá atrás. A RDC 306-04 classifica Grupo A, resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de infecção. Grupo B, resíduos químicos. Grupo C, rejeitos radioativos. Grupo D, resíduos comuns. E o grupo E, onde nós, acupunturistas, nos encaixamos, que são os pérfuro cortantes. Tudo que penetra ou que corta a pele é um pérfuro cortante. quais os resíduos produzidos na acupuntura? Grupo B, resíduo químico. Nós produzimos isso aqui, isso aqui. Nós até produzimos, porque nós utilizamos bateria em aparelho de pressão, nós utilizamos bateria em eletroestimuladores, respiradores, utilizamos bateria no laser, naquela canetinha de laser. Hoje em dia, nem todos os consultórios têm isso aqui, né? Lâmpadas fluorescentes. Isso aqui é um... traz sérios riscos à saúde. Tem gente que não faz a menor ideia, né? De quanto isso é perigoso, a saúde das pessoas e da natureza. Grupo D, resíduo comum não reciclado. O algodão é um resíduo comum não reciclado. Essa coisinha de plástico também é um resíduo comum não reciclável. As cinzas de uma mocha bustão não é reciclável. O banheiro que utiliza o papel higiênico não é reciclável. O papel que forra as macas não é reciclável. As luvas devem ser descartadas em local apropriado. Ela é considerada grupo D, comum, não reciclável. Pode ser jogado no lixo comum. Não precisa ser no lixo hospitalar. Essa aqui é uma diferença entre as agulhas cirúrgicas que são essas aqui de canudo longo que elas vêm embaladas em lado direito e esquerdo e essas aqui são as luvas de procedimento que é a que nós usamos no nosso dia a dia e essas aqui só são utilizadas para quando se faz acupuntura com agulhas chinesas longas que você tem que segurar no cabo na lâmina porque dependendo do comprimento da agulha chinesa não dá para enfiar ela só segurando no cabo você vai ter que segurar na lâmina não é um indicado e não é necessário enfiar uma agulha de 15 centímetros em alguém não há essa necessidade porque os canais a pontura são todos superficiais grupo D reciclável o vidro o plástico é reciclável essas ventosas aqui de acrílico depois de um certo tempo você vai ter que jogar fora elas são recicláveis grupo E os pérfuro cortantes que são as agulhas que é um instrumental que é utilizado na acupuntura que tipo de gerador você é? você é um gerador pequeno um pequeno gerador que é uma caixa de pérfuro cortante a cada 90 dias um médio gerador até duas caixas a cada 90 dias ou um grande gerador acima de uma caixa a cada 30 dias lá no hospital que eu atendo nós temos uma média de duas caixas a cada 30 dias nós somos grandes geradores isso aqui é o tempo que leva para a natureza eliminar determinados tipos de coisas que são jogadas nela os materiais que descartamos no meio ambiente não se desfazem tão rápido quanto imaginamos há um tempo de decomposição de alguns materiais papel que leva de 3 a 6 meses jornal 6 meses casca de frutas de 3 a 12 meses mas professor casca de fruta vira adubo tudo bem mas não deve ser jogado na natureza no chão principalmente uma casca de banana se você pisar escorrega quebra cabeça pedaço pedaço de madeira pintada 13 anos cigarro uma guimbazinha de cigarro até 2 anos chiclete 5 anos lata de aço 10 anos nylon 650 anos embalagem embalagem tetrapaque aquele leite longa vida 100 anos copo de plástico 50 anos o ideal é cada um ter a sua canequinha no seu consultório ou no seu local de trabalho para ele ficar evitando o uso de copos plásticos tampinha de garrafa 150 anos pneu 600 anos além de ser um grande foco de dengue lata de alumínio mil anos vidro 4 mil anos camisinha 300 anos preserve o meio ambiente não jogue lixo nas ruas rios lagos e florestas aí um peixinho encontrou com o outro que é isso acupuntura não lixo hospitalar jogado no rio o meio ambiente agradece essa consultoria simples saúde ela me cedeu gentilmente esse slide e outros slides quem quiser alguma informação entra no site deles que eles são super gente boa ajudam a beça prestam consultoria nessa área isso aqui é aquilo que eu falei lá atrás o sujeito foi fazer acupuntura um sujeito aí qualquer um incalto foi fazendo um sujeito qualquer o cara enfiou as agulhas cobrou uma nota por essas agulhas enfiou num tubo de ensaio uma pastilha de formol um chumaço de algodão tacou as agulhas aqui botou o nome da pessoa numa etiquetinha aqui deu pra ele e falou toda vez que você vier aqui você traz que essas agulhas são só suas todo mundo sabe que o formol é cancerígeno triste essas agulhas aqui não são previamente esterilizadas são agulhas coreanas que surgiram aí no mercado aí há uns 30 anos se eu não me engano parece que não existe mais isso aqui sendo comercializado isso aqui é aquela excrescência que eu falei lá atrás isso aqui são agulhas de acupuntura embaladas nessa embalagem plástica são esterilizadas na fábrica essas aqui são as agulhas que eu uso que eu gosto e acho que devem ser utilizadas por todos elas têm uma qualidade muito boa porque o maior fabricante de agulhas do Japão a Ido Nonihon Cha quando começou o uso das agulhas descartáveis a Ido Nonihon Cha não tinha como baratear o custo das agulhas então passou a tecnologia para essa fábrica na Coreia a DBC e eles passaram a fazer as agulhas segundo a especificação japonesa então essa agulha aqui essas agulhas são uma das melhores atualmente no mercado elas vêm embaladas de 10 em 10 vem com tubinho guia e elas abrem como eu falei lá atrás igual uma banana você abre assim aí segura uma ponta e outra e tira a agulha essas aqui são agulhas chinesas embaladas uma a uma são mais grossas do que essas aqui essas aqui são 0,20 essas aqui são 0,30 muito grossas para o meu gosto aí para quebrar um pouquinho né a nossa aula sai um pouquinho da seriedade se passando álcool gel nas mãos você fica imune a várias bactérias bebendo então você fica quase mortal conselhos do Jack Sparrow isso aqui é o álcool 70 que deve ser compartilhado com a data de validade a caixa de luvas de procedimento e o coletor de pérfuro cortante validade álcool 70 álcool etílico essa aqui é solução antisséptica uso externo e hospitalar ela não é vendida em qualquer lugar não é fácil de ser encontrada e agora então é mais difícil ainda que existem dois tipos de álcool 70 o antisséptico que é para uso nas pessoas tá e o outro tipo que é o que está sendo vendido aí que é para limpeza de superfícies mas em plena pandemia do covid vale tudo até o álcool de superfície você pode passar nas mãos porque é melhor passar um álcool 70 do que não passar nada quais são as precauções padrão conjunto de medidas de superfície de superfície de superfície de superfície mais importante de tudo a lavagem das mãos medidas de precaução padrão usada para proteção do profissional máscaras agora máscara virou moda tem gente aí usando máscara com com escudinho de time com máscara de oncinha máscara máscara de tudo quanto é tipo fazendo em casa cortando cortando o lenço e fazendo de de máscara não é o ideal o ideal é que essas máscaras tenham aprovação de algum órgão competente de um órgão aferidor da sua qualidade protetor ocular que pode ser só esse óculos ou aquele que cobre o rosto todo mas mesmo aquele que cobre o rosto todo você tem que estar com a máscara porque o vapor ou os perdigotos de um espirro ou de uma tosse elas podem entrar aqui por debaixo se você não tiver de máscara não adiantou aquele protetor na frente aquilo lá só serve se o cara aquele sujeito que fala cuspindo aí ele protege mas na mesma hora você tem que ir para um lugar e lavar aquilo gorro se você trabalhar em hospital em consultório não é tão necessário assim o mais importante são as luvas o avental e o sapato fechado viu meninas nada de salto alto bonitinho aquelas sandálias lindas maravilhosas salto agulha aberta presa aqui só no dedinho são lindas mas nada útil nesse quando uma agulha cair aí perigo os equipamentos de proteção individual EPI serão utilizados de acordo com o procedimento a ser realizado e uma coisa que é muito importante para o profissional da saúde do profissional da acupuntura que é a vacinação a NR32 torna isso praticamente obrigatório vacinação contra difteria tétano e hepatite B todo profissional da área da saúde quando ele está na sua fase de formação estudando lá na faculdade seja lá do que for ele é orientado pelo menos eu fui orientado a tomar vacinas contra hepatite B são três doses quem não foi ainda procura um posto de saúde deixa passar essa pandemia essa loucura que nos está tirando completamente a felicidade para vocês irem procurar um posto de saúde para saber como proceder para tomar essa vacina de hepatite B o Ministério da Saúde na portaria 971 de 3 de maio de 2006 que regulamenta a política nacional de práticas integrativas e complementares PNPIC na diretriz MTCA Medicina Tradicional Chinesa Acupuntura 4 estabelecimento de normas relativas aos insumos necessários para a prática da acupuntura com qualidade e segurança as agulhas devem ser filiformes descartáveis de tamanhos e calibres variados isso aqui é uma portaria ministerial além de que existe uma RDC da Anvisa também que determina aí vocês vão falar assim poxa professor mas isso não é lei eu discuto muito com certos profissionais que falam que quando não é lei não tem força isso não é verdade tá aí os governadores e prefeitos baixando resoluções proibindo as pessoas de transitarem na praia e serem presas então tem força sim resolução portaria decretos tem força sim isso aqui é uma caixa de acupuntura 0,20 por 30 essas agulhas vem aqui ela tá com prazo de validade vencido porque essa foto é antiga eu não tive tempo de preparar um slide com essas com uma caixa nova dessa aqui mas eu preparei uma foto com essas agulhas aqui virado ao avesso não virado do outro lado onde tá a data de validade essas aqui realmente são as melhores essa aqui também vem esterilizada de fábrica 0,20 por 30 mas essa aqui tem um pequeno problema como a embalagem é de plástico se uma agulha conseguir romper a embalagem ela contaminou todas as outras então você vai ter que jogar ela fora todas elas fora você vai ter um prejuízo aqui essas aqui são agulhas daquele mesmo fabricante que vem naquela mesma caixa então ela tem esse tamanho e a data de validade ela aqui é de papel é um papel que segura a esterilização e aqui tem uma coisinha de plástico que cobre um plástico duro que cobre ela o importante em todas as agulhas de acupuntura é isso aqui registro na Anvisa tem que ter esse número esse registro porque senão a gente não sabe de onde é que está vindo essas agulhas essas agulhas aqui são coreanas fabricadas com tecnologia japonesa são excelentes e são as que eu recomendo que se usem gente eu não estou fazendo propaganda não não ganho nada com isso não não é merchandising não essas aqui são agulhas de demonstração não são agulhas para enfiar em ninguém não não se assustem não porque elas são muito grossas eu estou com uma delas aqui ela é muito grossa parece um espeto de churrasco são lindas né essa aqui é com cabo espiralado e essa aqui é com cabo espiralado mas sem essa coisinha aqui que eles chamam de dragão porque você coloca a mocha aqui e taca fogo então é como se fosse um dragão soltando fogo outros recursos da acupuntura mocha bustão ventosa estímulos manuais crânio pontura e auriculopuntura é auriculopuntura não é auriculoterapia auriculoterapia é isso aqui colocar isso aqui isso é auriculoterapia auriculopuntura é isso aqui botar agulha porque pontura né pontura perfurar aqui não aqui é esfera terapia ou semente terapia magnetos esferas metálicas cristais e sementes não são recomendados nós não recomendamos em pontos auriculares por que se esse essa esferinha metálica desprender desse esparadrapinho e cair aqui dentro como é que você vai tirar isso você vai pro otorrino será que ela vai sair numa lavagem e gente lavagem de ouvido é uma coisa horrorosa eu não sei se alguém já fez não mas eu já fiz e é horrível então não vale a pena fazer isso e se fizer não coloca por aqui assim coloca só aqui assim que o risco dela cair aqui é muito menor o ideal pra fazer auriculopuntura é com agulhas aqui tem uma agulhinha que tá coberta por que tá são duas camadas agulhas desse adesivo ele ele tem um primeiro adesivo que a agulha ela tem uma cabecinha chata é grudada aqui aí tem um outro adesivo que gruda ela pela frente e ela é colocada nos pontos de acupuntura pra esse adesivo entrar dentro do tom auditivo só se você enfiar com uma pinça ou com um cotonete então o risco dela cair aqui dentro é quase nenhum e o tempo pra se deixar essas agulhas aqui é de no máximo sete dias porque elas podem inflamar ter rejeição rejeição do seu organismo e se você for alérgico ao adesivo vai ficar coçando muito então o tempo ideal são quatro dias e orienta a pessoa se você começar a sentir cócega ficar vermelho você tira na hora porque pode ser alergia ao adesivo a mocha bustão a mocha bustão ela consiste no uso da erva chamada artemísia vulgares ela tem diversos tipos de apresentação uma delas é essa essa aqui é uma mocha mais grosseira ela faz muita fumaça essa aqui é uma mocha mais fina faz menos fumaça e tem menos cheiro não é que não é que não tenha cheiro não ela fede um bocado mas bem menos do que essa essa aqui é uma apresentação mais moderna da mocha chama-se mocha butão ela tem um adesivo aqui que você retira uma coisinha daqui e gruda na pele acende aguarda uns minutinhos pergunta para o paciente está quente está quente dá para aguentar mais um pouquinho dá aí não dá mais para aguentar aí você retira com uma pinça lógico essa aqui é a mocha bastão que é para fazer em regiões maiores como ao longo da coluna da musculatura paravertebral em articulações aí você usa com esse mocha bastão fede muito você tem que estar com um lugar muito bem arejado para poder essa fumaça sair e você não ficar depois com algum problema respiratório porque toda fumaça é tóxica apesar da erva ser medicinal mas a fumaça é tóxica o princípio ativo da mocha bustão é na hora da queima da erva em contato com a pele essa erva queimando ela libera substâncias analgésicas e anti-inflamatórias além do calor então em pontos de acupuntura ou regiões onde existam pontos de acupuntura ou até onde não existam pontos de acupuntura se você fizer a mocha bustão você vai ter uma melhora de dor você vai ter uma melhora da circulação local por causa do princípio ativo da erva que é analgésica e anti-inflamatória dizem alguns que tem efeito alucinógeno também eu não sei eu sei que aquela bebida absinto ela leva artemísia mocha bustão a mocha bustão não é uma coisa só da China ou do Japão na Grécia eu acho que essa pintura aqui é grega eles faziam uso de mocha também tá vendo não sei com que erva não sei se com artemísia na Europa também aqui ó o cara tá fazendo mocha com paciente isso aqui é no Japão eles tratam problemas musculares dores rigidez e problemas pulmonares pneumonias né eles tratam com mocha e com ventosa também eles tratam artemísia vulgares é a planta da qual essa ervinha é originada é originária né essa artemísia vulgares tem eu acho que em todo lugar existe a artemísia vulgares ela nasce assim espontaneamente essa aqui é aquele mocha butão né foi colocado aqui nessa região nesse ponto pra aumentar a vitalidade desse paciente ele também tava com alguma dor nessa região aí você espera ela ir queimando aí quando ela tiver quase aqui você pergunta como tá tá muito quente ah tá muito quente dá pra aguentar mais um pouquinho dá quando não aguentar me avisa ah não aguento mais aí você vai e tira com uma pinça você tira com uma pinça joga isso aqui numa vasilhazinha com água pra ela apagar não joga direto no lixo não senão você vai provocar um incêndio isso aqui gente foi um paciente que eu atendi que tinha ido que tinha ido a um acupunturista muito conhecido é até meu amigo ele mas ocorreu esse acidente uma coisa desagradável no dia que ele foi a primeira vez tava muito pior isso aqui tava postulento tava horrível tava uma coisa feia o profissional além das agulhas das ventosas ele colocou mocha aqui e deixou queimar e o paciente tava lá gritando tá doendo tá ardendo tá ardendo não aguenta tem que queimar tem que queimar aguenta aí ele deixou queimar ele foi embora pra casa cheio de bolhas de queimadura e essas bolhas de queimadura e infeccionaram estimulação elétrica e terapia a laser são outros recursos da acupuntura não é um recurso nociva contraindicação pra nesses casos é a gravidez perda de sensibilidade cutânea uso de marca passo deficiência circulatória doenças arteriais graves febre sem diagnóstico ou lesão de pele profundas e extensas o monitoramento cuidadoso de estimulação elétrica é recomendado para a prevenção da injúria nervosa que ela pode prejudicar os nervos daquela região onde está fazendo aquela estimulação elétrica aqui faltou ah não está aqui o marca passo estimulação estimulação eletroemilasenaterapia corrente galvânica ela deve ser utilizada por um breve período de tempo eu tenho um aparelho de eletroestimulação eu até uso mas eu não eu uso o meu aparelho ela é ela funciona a bateria por que a bateria porque pode ocorrer um uma sobrecarga de energia na nossa rede elétrica que é maravilhosa e provocar algum dano no paciente que está sendo tratado com essa corrente elétrica aí o fabricante fala assim não mas os nossos aparelhos elas possuem sistema de proteção contra esse tipo de variação elétrica bom eu tenho as minhas dúvidas porque eu tenho uma geladeira super moderna que eles chamam de inverter da panassônica da panassônica é uma geladeira super moderna frost free o freezer aí embaixo é um negócio assim bacana caro pra cacete paguei em 24 prestações numa das um dos problemas da rede elétrica que teve aqui no Rio de Janeiro ela simplesmente queimou gente se a variação elétrica queima uma geladeira imagina que ela não vai fazer com uma pessoa laser terapia de baixa voltagem é legal eu gosto eu tenho aparelho de laser não uso pra todos os casos não pode causar dano aos olhos por isso tanto o paciente como o operador devem usar óculos protetores eu tenho esse aparelho de laser quer dizer já não tenho mais esse aparelho de laser deu um problema eu mandei pra assistência técnica e no transporte de volta essa carga foi roubada o caminhão foi assaltado roubaram o meu laser e o fabricante gentilmente me deu uma outra caneta mais moderna a bateria também recarregável na parede e tá lá então você deve usar esses óculos de proteção óculos do paciente óculos do profissional ventosa o uso das ventosas não é uma coisa apenas dos chineses dos japoneses elas são usadas por vários povos eu tenho uma paciente uma senhorinha já libanesa que quando eu fiz uso da ventosa nela muitos anos atrás ela já não era tão senhorinha como é hoje ela falou meu filho a minha avó lá na aldeia lá no Líbano fazia isso em mim usando xícara olha que legal só que ela não fazia assim não não botava o chumaço de algodão aqui ela botava o álcool aqui tacava fogo no álcool aí deixava o álcool quase sumindo pra depois colocar em cima da pessoa não sei se provocava queimadura não ela pelo menos não comentou isso aí você coloca em cima da pele do paciente ela vai fazer essa pressão negativa vai fazer esse efeito aqui tem um amigo meu que fala que é o efeito cabana faz uma cabaninha aqui e depois que você tira o copo de ventosa fica essa marca às vezes fica até mais roxa ainda que nem o aquele nadador nas olimpíadas o michael phelps ele estava cheio de manchas roxas nos ombros em vários lugares aí me ligaram lá pro consultório uma emissora de televisão perguntando o que era aquilo eu falei aquilo é ventosa o senhor faz ventosa eu faço aí eles foram lá filmaram passou na televisão no jornal lá e surpresa minha que foi um sábado meio dia eu achava que ninguém estava vendo até a caixa do supermercado perguntou o senhor é aquele moço que tratou daquele nadador eu falei não quem dera eu só fiz o filme ventosa ela pode ser esse copo de vidro de pirex que não pode quebrar em contato com fogo e tem esse mais moderno que são esses copinhos que usa essa pistolinha que tira o ar e exerce a pressão negativa essa aqui é uma forma é um tratamento misto que eles usam os copos de ventosa mais a utilização de uma lâmpada que aquece isso aqui é uma coisa pavorosa é ventosa com sangria isso aqui traz um risco muito grande a saúde dos dois porque pode provocar uma infecção grave aqui e se vocês observarem o profissional se a gente pode chamar essa pessoa de profissional ele está fazendo isso aqui sem nenhum cuidado está sem luva aí vai bota aqui tira sangue aí quando tira o sangue espalha tudo para tudo quanto é lugar aqui sangue espalhado pode ir para o olho do cara pode ir para a mão dele aí depois ele coça o nariz coça a boca isso aqui é uma forma bem primitiva de fazer ventosa essa senhora não devia ter os copos de ventosa aí pegou chifres tirou o tutano do chifre tacar fogo e coloca na pessoa para quem gosta de levar chifre é um prato fake EPI equipamento de proteção individual o que são os EPIs agora em tempo de covid não se fala em outra coisa a não ser EPI são luvas de procedimento que é para proteção do profissional acupunturista luvas cirúrgicas proteção do paciente e do acupunturista também se ele for fazer uso de agulhas chinesas agulhas longas que precisa segurar na lâmina da acupuntura na lâmina da agulha para a acupuntura os sapatos devem ser fechados porque vai que cai uma agulha naquela mocinha que está com aquele sapatinho lindo naquela sandália aberta de salto alto cai no pezinho dela e o paciente é um soropositivo uma pessoa que tem uma hepatite B ou C imagina olha o trabalho que vai dar calças compridas para ambos os sexos porque se a mocinha tiver de saia e uma agulha cair na perninha dela pode provocar um acidente pode provocar algo sério máscaras cirúrgicas caso esteja com alguma doença respiratória a máscara ideal é a N95 mas ela está muito difícil de ser encontrada e quando é encontrada estão cobrando um absurdo existem países aí que nessa pandemia estão dando máscaras N95 para as pessoas na rua aqui não eles não sei se eles escondem o que eles fazem e as pessoas que conseguem comprar pagam uma fortuna por elas essas são as luvas procedimento é cano curto cano longo são as cirúrgicas ambiente de trabalho deve ser planejado para conforto dos trabalhadores e usuários o projeto deverá ser aprovado pela vigilância sanitária municipal e ou estadual normatizado pela RDC 50 de 21 do 2 do 02 e RDC 307 e 11 do 2 do 02 dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento programação elaboração e avaliação dos projetos físicos dos estabelecimentos assistenciais da saúde isso aqui é como deve ser um consultório de saúde tem que ter um lavatório com torneira de alavanca que é para você poder fechar essa torneira com o cotovelo sabão líquido dispenser de sabão líquido toalha de papel descartável e a lixeira com o pedal paredes claras chão claro para você poder enxergar a agulha que caiu ou a presença de sujidades limpeza limpeza do ambiente limpar as superfícies com álcool 70 o colchão deverá ser limpo com água e sabão e no caso de material biológico sangue e vômito proceder a retirada do material biológico com papel toalha em seguida lavar o local com água e sabão secar e aplicar hipoclorito de sódio a 1% deixando agir por 10 minutos após a ação secar a área ah mas ninguém vai vomitar na minha maca pô mas pode sangrar um ponto ou outro sangra cai na maca Journal of Clinical Microbiology entre 1999 e 2000 foram 4 casos de infecção por Mycobacterium ligado a esterilização inadequada nessa época eles ainda não usavam agulhas descartáveis dois pacientes com Mycobacterium Quilonei dois pacientes com Mycobacterium Non-Choromogênico isso foi foram dados coletados no Queen Mary Hospital da Universidade de Hong Kong nesse hospital de Hong Kong eles atendem uma média de mil pacientes dia em acupuntura acidentes e reações indesejáveis quando a qualidade dependendo da qualidade da agulha devem ter registro no Ministério da Saúde a posição do paciente desmaios e convulsões às vezes o paciente está em uma posição inadequada vai ficar alguns minutos ali ele vai se sentir mal aquela história do desmaio que eu contei às vezes o paciente é medroso tem medo de agulha de injeção aí quando chega no seu consultório levado por um parente ele não está sendo avisado que é acupuntura e quando vê a agulha na sua mão ele passa a mão e desmaia convulsões oh professor o paciente pode ter uma convulsão durante uma aplicação de acupuntura ele pode sim se ele for um paciente que tem crises convulsivas ele não estiver medicado ele pode ter uma convulsão na sua maca e é uma coisa muito desagradável de se ver graças ao bom Deus isso não aconteceu comigo ainda não espero que não aconteça quando existe dor se a dor for durante a penetração da agulha ela pode ser por técnica inapropriada agulha grossa aquelas agulhas de 30 para cima agulha pode estar cega agulha pode estar com a ponta em formato de anzol ou o paciente ser muito hipersensível como é que você vai descobrir se o paciente é hipersensível ou não você antes de colocar a agulha você pega aquele tubinho guia encosta no local que você vai colocar a agulha e bate no tubinho como se você estivesse colocando a agulha se o paciente fala ai doeu 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 aí você vai falar mas como se eu nem coloquei a agulha aí ele vai ficar meio assim aí dali para diante você já vai doutrinando ele de que a acupuntura não dói depois dor vezes ti muita gente confunde dor com a sensação de ti ah tem que doer para ter o ti não isso não é verdade depois da inserção da agulha se isso ocorrer é porque você fez besteira colocou a agulha em local que não era para doer por isso que está doendo muito profunda ela pode atingir fibra nervosa pode atingir fibras musculares após a retirada da agulha também por causa desses fatores manipulação errada excesso de estímulo ou ponto errado quando a agulha emperra contração muscular manipulação excessiva inadequada contato com o osso cápsula articular tendão má qualidade da agulha inabilidade do acupunturista quando a agulha quebra é aquele problema sério infecção local queimadura durante a mocha bustão são as reações indesejáveis consciência lugar de vestir jaleco aventais e outros equipamentos utilizados por profissionais de saúde é nas unidades básicas consultórios e hospitais não exponha o jaleco e outros materiais em ruas e restaurantes por exemplo evite contaminações não leve os bichinhos retire o jaleco ao sair do seu ambiente de trabalho áreas que não devem ser perfuradas fontanelas em bebês genitário externo mamilos zumbigo e globo ocular precauções a serem tomadas cuidados em pontos próximos aos órgãos vitais ou áreas muito sensíveis um dano acidental num órgão importante requer intervenção médica ou mesmo cirúrgica danos em órgãos e sistemas tórax dorso e abdômen inserção inadequadosa direção e profundidade criteriosa evitando lesionar órgãos vitais pulmão e pleura tosse dor de torácica e de espinéia ocorrem na hora ou após algumas horas gradualmente após o tratamento fígado baço e rim sangramento dor local sensibilidade e rigidez dos músculos abdominais sistema nervoso central é o 15 do VG que é o YAMEN 16 do VG o Feng Fu podem perfurar a medula ablonga dor de cabeça náuseas vômitos espinéia desorientação convulsões paralisia coma o VG 4 Ming Ming tem que ter muito cuidado na gravidez pois ela pode provocar uma gravidez uma gravidez não um parto acelerar o parto sistema circulatório cuidado cuidados em áreas com pouca circulação veias varicosas riscos de infecção ou sangramento hematura espasmos arteriais aneurisma arterosclerose outros pontos que exigem habilidade e experiência no seu uso o 1 da bexiga que é bem aqui no canto do olho o 1 do estômago que passa o globo ocular o 22 do vaso da concepção em frente a traqueia o 9 do estômago perto da artéria carótida o 11 do barço pâncreas o 12 do barço pâncreas perto da artéria fumoral o 9 do pulmão perto da artéria em cima da artéria radial isso aqui está errado porque ele não está usando luvas isso aqui está errado porque apesar da luva ele está aplicando em cima do mamilo está errado porque está aplicando em cima do umbigo ainda mais com uma uma hérnia umbilical está errado porque apesar da luva ele está enfiando em ângulo reto pode atingir o pulmão aqui está certo porque ele está aplicando em ângulo inclinado para fora está errado porque está enfiando a agulha num ponto em que deve ser colocada em ângulo de 45 graus isso é muito importante saber de acordo com os códigos de ética dos profissionais de saúde quando estes colocam em risco a saúde dos pacientes podem ser responsabilizados por imperícia negligência ou imprudência os acidentes provocados por acupuntura são poucos se comparados às outras práticas da saúde isso aqui foram referências de complicações com a prática da acupuntura foram 157 referências e eu como um bom japonês quer dizer descendente eu fui pesquisar uma por uma se vocês prestarem atenção nesse primeiro caso tamponamento cardíaco fatal através de forame external congênito pós-acupuntura gente é aquele ponto que eu mostrei para vocês entre os mamilos que o sujeito enfiou uma agulha em ângulo reto ele ali tem um osso chamado externo que é duro para caramba e algumas pessoas nascem com forame external congênito e o profissional se é que se pode chamar assim essa pessoa enfiou uma agulha chinesa grossa e comprida em ângulo reto ele enfiou um centímetro dois centímetros cinco centímetros não achou o osso ele continuou enfiando até que essa agulha atingiu o coração do sujeito e o sujeito veio ao óbito o segundo caso agulha autoinserida no coração após ecocardiografia transeccional bom gente seja lá de que porcaria é ecocardia transeccional essa agulha foi autoinserida no coração então o cara cometeu um suicídio porque é autoinserida bom vamos deixar isso para aí que se vocês quiserem pesquisar isso isso está no site de uma das entidades médicas de acupuntura então eu analisei essas 151 referências o mais antigo era de 1967 o mais recente de 1997 esses dados não foram atualizados ainda 20 são livros bons resultados estudos e outros duvidosos 151 menos 20 dão 131 casos em 30 anos que é igual a 4,3 casos ano ocorrência de aproximadamente 4,3 casos ano isso não tem a menor importância em epidemiologia nós temos um serviço de acupuntura no hospital memorial Ford Chidide centro médico Del Castilho no início do atendimento em julho de 2005 cerca de 500 atendimentos semanais zero casos de infecções e acidentes em fevereiro de 2020 antes do do covid em que nós tivemos que suspender os atendimentos nós chegamos a atender dois mil atendimentos fazer dois mil atendimentos semanais com zero casos de infecções e acidentes usando agulhas descartáveis luvas de procedimento jaleco apropriado roupa de cama apropriada tudo descartável recomendações para as boas práticas da acupuntura agulhas descartáveis portaria 971 tem que ter registro na Anvisa cumprir as normas regulamentadoras da NR32 que são uso de sapatos fechados não utilizar adornos anéis alianças relógios brincos alianças não utilizar jaleco fora do local de trabalho manter cabelos presos e evitar o uso de perfumes com odor forte higienizar as mãos antes e após prestar assistência ao paciente ir ao banheiro alimentar-se calçar luvas e etc você deve estar bem alimentado também para fazer a acupuntura barba feita é uma recomendação atual do ministério da saúde diante da covid barbudo fazendo o atendimento em saúde não é bem-vindo bem-visto desculpa o profissional deve manter uma boa higiene pessoal usar luvas de procedimentos para a prática de acupuntura quando usar agulhas curtas e médias usar luvas estéreis cirúrgicas quando houver necessidade de tocar na lâmina da agulha principalmente as agulhas chinesas não atender ao telefone e tocar em maçanetas com as luvas a caixa de pérfuro cortante deverá ter suporte e altura que possibilite a visualização do orifício por onde serão colocadas as agulhas vacinação do profissional NR32 tétano difteria e hepatite B evitar queimadura por mochabustão e sangria realizar antissepsia do local a ser acupunturado com álcool 70 de uso tópico antes de punturar e depois da retirada das agulhas proibidíssimo reutilizar agulhas as agulhas não poderão ser reutilizadas em mais de uma sessão de acupuntura ainda que seja utilizada para o mesmo paciente reprocessar esterilizar agulhas ainda que seja utilizado para o mesmo paciente contra indicações na prática da acupuntura como eu falei é difícil estipular contra indicações absoluta por razões de segurança deve ser evitado nas condições abaixo gravidez emergência médica e situações cirúrgicas sangramentos tumores malignos tumores malignos somente como medida complementar em combinação com outros tratamentos para alívio da dor minimizar minimizar o efeito colateral da quimioterapia e radioterapia melhorando a qualidade de vida do paciente jamais deverá ser aplicado no local do tumor ou como terapêutica única de serviços a acupuntura cursos a distância esses cursos EAD e acupuntura algumas partes teóricas até podem ser EAD agora a parte presencial para qualquer ensinamento da área da saúde é necessária e obrigatória cursos de semente terapia de fim de semana e dizer que isso é acupuntura aplicar semente no ouvido em feiras livres poxa professor existe isso pior é que existe cobra 5 reais o cara fica sentado numa feira lá na cadeira e os caras ficam enfiando colando sementinha no ouvido do sujeito não se atualizar é um desserviço aplicar qualquer técnica ou recurso da acupuntura dizendo ser acupuntura sem ser acupunturista o maior obstáculo a descoberta não é a ignorância mas a ilusão do conhecimento acupuntura é uma prática da saúde que lida com a vida e deve ser utilizada somente em benefício da saúde dos seres vivos com muita cautela responsabilidade seriedade e compaixão gente foi muito legal estar aqui com vocês espero que isso ajude de alguma forma vocês que estão iniciando na acupuntura ou vocês que já fazem acupuntura e que não tinham esses conhecimentos você que é curioso está vendo isso que assistiu até o final teve essa paciência eu espero que quando você for se tratar com alguém que se diz acupunturista procure saber se realmente ele é acupunturista não coloque a sua vida em risco não coloque a vida de nenhum parente seu em risco indicando qualquer pessoa que faça acupuntura tenha certeza que ele é um profissional qualificado competente e principalmente que ele seja muito bem indicado tenha paz no coração que Deus nos abençoe a todos e que livre a humanidade dessa praga que está nos assolando muito obrigado muito bem coisa boa aqui já estou aqui protegido muito bem a máscara com meu álcool 70 já estou aqui protegido quero ver aqui agora como é que vai ser né muito bacana aí todo mundo aí presente pronto aí já atualizei meus conhecimentos com o procedimento de biossegurança álcool 70 na mão meu refio aqui eu quero ver esse coronavírus pegar agora pessoal brincadeiras à parte tá certo é tô muito lisonjeado com a palestra do Toma aqui ele colocou de forma muito objetiva né muito simples muito simples os procedimentos né que por mais que a gente teoricamente saiba mais a gente por força de hábito e por crenças a gente muitas vezes negligencia algumas atitudes né na prática ali do dia a dia né fiquei muito mexido com o choque de realidade que foi colocado aqui nos slides né alguns números aproximados de 12% de lixo que é descartado né o pérforo cortante quem nunca jogou uma agulha no lixo né então assim bateu aquela aquela dor na consciência né de que realmente a gente precisa tratar isso com muita seriedade e com com muita e com muita responsabilidade né então assim a gente tá o doutor Maqui tá tentando conectar aqui na verdade ele conectou mas tá caindo ele tá dando reiniciada na no computador dele queria passar aqui a palavra pro professor Ailton que tá aqui conosco aqui pra fazer alguns comentários sobre essa brilhante apresentação aqui do doutor Ricardo Boa noite pra todos mais uma vez sejam bem-vindos na conferência dia fantástico hoje hoje um dia especial pra mim Gleides que foi minha aluna deu uma aula maravilhosa de aurico meu amigo Carlos e agora pra fechar o professor Ricardo Maqui né que eu já havia falado que foi meu chefe e é uma pessoa que eu tenho muito carinho tenho um respeito muito grande pela hierarquia na questão da acupuntura e biossegurança é uma coisa que é importante para todos nós ainda mais agora que a gente tá nesse período de confinamento alguns colegas já se articulando pra fazer os atendimentos em casa outros em consultório né e essas informações elas são informações extremamente cabíveis infelizmente era um curso que existia no Rio de Janeiro curso de biossegurança infelizmente não tem mas é um curso que eu faço muito votos que volte para esclarecer para a população dos profissionais de acupuntura a necessidade de você preservar a sua saúde e preservar a saúde do seu paciente também vamos ver o que a gente tem de contribuição para essa nossa parte agora de atendimentos como a gente está precisando opa conseguimos conectar o doutor Ricardo Maqui graças a Deus doutor bem-vindo aqui a nossa nossa live né estamos aqui todos satisfeitos aqui honrados com as suas palavras né agora sim agora sim doutor Maqui chegou falta só posicionar a câmera aí câmera do celular doutor tá aparecendo pronto agora eu tô te vendo tá quase tá quase doutor Maqui tá com a ajuda técnica ali entrando aqui na live pronto não 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 liberta a sua câmera Ricardo pra gente ver isso tá aparecendo é muita modernidade muita informação pra mim é sei que esse mundo moderno acabou pegando todo mundo de surpresa essas tecnologias novas ó tô vendo vocês pelo celular celular de vocês tá então é só segurar o celular agora tá pelo celular tá aparecendo tá aparecendo eu o que que eu tô fazendo pronto agora sim oi eu tô aparecendo tá tá sim aqui queria que você acompanhasse aqui pela janela porque o youtube ele tá um delay de uns 5 segundos então eu tô pelo celular perfeito perfeito que coisa boa você aqui coisa boa que deu certo tô pelo celular pelo celular mesmo pelo celular muito bem boa noite né mais uma vez doutor Matinho olha aqui pelo celular tá você acompanha pelo celular mesmo tá você pode olhar aqui pelo celular é muito boa noite boa noite a gente vai conversar aqui pelo seu celular mesmo tá eu sei que o senhor tá acompanhando pela televisão tá pelo celular porque lá no meu computador eu não consegui me entender com ele perfeito então que bom que enfim conseguimos chegar quem sabe faz ao vivo né diz aquele ditado então estamos aqui agora é ao vivo pra todo o Brasil e a gente tem algumas perguntas aqui pra compartilhar com o senhor pra gente trocar uma ideia sobre biossegurança né a sua palestra a gente ficou aqui muito lisonjeado por passar assim digamos assim pulir o o relevo né Aro assim nivelou porque por mais que a gente teoricamente saiba né o que tem que ser feito mas muitas das coisas que o senhor colocou a gente acaba não fazendo né então realmente foi assim uma chamada pra consciência né a questão da responsabilidade da ecologia e assim eu tenho algumas perguntas aqui pra fazer mas antes é é queria é saber se o professor Ailton tem alguma colocação o professor Valdemir que tá aí quer colocar alguma observação ou fazer alguma consideração aí antes da gente passar pras perguntas Ailton e Valdemir começar pelo Ailton que tava toma é professor é como é que seria os cuidados básicos para os colegas que estão aí na frente de batalha pra atender os pacientes com acupuntura o que que seria o básico necessário é eu o o o o o o o o o básico é é o uso do EPI né no caso dos profissionais da acupuntura oi tá ouvindo eu até preparei um um slide aqui um outro powerpoint mas eu não tô conseguindo me entender aqui com o computador com o computador é muita modernidade é muita informação pra mim então o que que eu preparei é o protocolo de rotina para o atendimento o que vem a ser esse protocolo é desde o momento do agendamento né a pessoa ligou pro seu consultório então você tem que falar questionar se o paciente se o paciente ou algum parente próximo apresenta sintomas do covid-19 é como febre tosse dificuldade para respirar falta de ar falta de paladar falta de olfato nos últimos 14 dias mesmo sintomas leves caso negativo agendar agora uma coisa que eu achei muito interessante que conversando com um amigo dentista ela no caso a dentista me falou que uma das grandes causas dessa perda do paladar é porque esse vírus adora a saburra da língua ela fica eles ficam todos ali eles adoram ficar ali entendeu antes de ir pra garganta e pro pulmão e pra outras regiões então deve-se ter um cuidado muito grande da gente ao escovar os dentes escovar a língua também tem que ter uma preocupação muito grande porque parece que ele gosta muito daquelas papilas da língua e gosta de ficar paradinho ali e no dia do atendimento feito todo aquele questionário você vai agendar aí a pessoa vem pra ser atendido aí o que tem que ser feito na entrada do consultório aferir a temperatura que deve estar abaixo de 37 graus celsius e não levar acompanhante pelo menos nesse período do covid o agendamento deve ser feito a cada a intervalos de 30 a 60 minutos após o atendimento abrir as janelas para arejar o consultório você está lá atendendo o paciente com seu ar-condicionado ligado lá nos seus 25 23 depende do 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 gosto da pessoa eu tenho por hábito manter em 23 grãos nunca abaixo nem muito acima o EPI de proteção individual qual é? é a máscara descartável que é AN95 protetor facial óculos de proteção que vão ser vão receber desinfecção com água sabão e depois álcool 70 toca é opcional deve ser descartado aí você até falou comigo mas eu sou careca não tem perigo é claro que tem se o cara cuspir na tua careca você está ferrado jaleco descartável esse nosso jaleco bonitão cheio de título com nome bordadinho isso a gente deve evitar usar nesse período do covid a gente tem que usar jaleco descartável fazer um investimento não é caro não são pacotes com 100 jalecos aí é um preço bem razoável ao paciente deve ser fornecido propéis assim que ele chega no consultório se oferece um propéis um par ele bota em volta do sapato local para lavagem das mãos e ou álcool 70 então ele chegou por favor só poderia calçar o propéis ele vai calça o propéis bota a mão álcool gel aí você vai fazer o atendimento terminou o atendimento você não vai fechar o consultório e vai embora você vai fazer uma limpeza do ar condicionado pegar os filtros e lavar espirrar álcool 70 passar um paninho ou então hipocloíto de sódio a 1% vai limpar tem agora os bactericidas que são muito bons que atingem o covid também que é por spray é o lisoforme em forma de spray você pode colocar ele tanto no ar condicionado quanto em todo o consultório é o ideal? não sei mas a gente tem que se prevenir da melhor forma possível entre um paciente e o outro abrir as janelas para arejar o consultório ele tem que estar sempre arejadinho não pode estar abafado o consultório porque o consultório abafado vai fazer com que esse vírus ou outras bactérias oportunistas proliferem cada vez mais ali é isso excelente professor excelente muito obrigado professor então o uso das luvas no caso você falou dos EPIs você falou das máscaras dos óculos eu vi que você frisou na sua apresentação a questão das luvas explica um pouquinho para a gente como que é a importância das luvas porque assim eu tenho que ter muito acupunturista que não usa as luvas né e acredito que agora ainda mais por força dessa pandemia isso se torna mais evidente como é o correto utilização das luvas a cada paciente eu troco as luvas eu posso usar uma luva enfim como que seria a utilização correta das luvas como é o correto o tipo de produção das luvas a cada paciente eu troco as luvas eu posso usar uma luva como seria a utilização correta das luvas olha o correto é a cada paciente você trocar as luvas esse é o correto e também lavar as mãos terminou o atendimento lava as mãos seca as mãos bem secas o paciente chegou você for se você vai fazer o primeiro a primeira avaliação dele se ele não estiver com covid nem nada você pode fazer avaliação principalmente de pulso sem as luvas eu faço com as luvas eu não tenho problema nenhum que muita gente fala tira a sensibilidade você não tem troca e um monte de coisas isso tudo é mito isso aí é uma coisa é uma falta de atualização porque é o que eu costumo dizer para as pessoas que dizem que trocam energia quando fazem acupuntura nossa equipe lá do memorial que está toda aí na doutora Leandro doutora Paula doutora Marlu doutor Francisco doutor Lugo estão todos participando desculpa se eu não fali o nome de alguém doutor Marcelo são todos fisioterapeutas acupunturistas exceto doutor Francisco que é psicólogo a minha equipe é multiprofissional todos nós fazemos uso de luvas até hoje nós não tivemos um caso de acidente com nenhum paciente nem com nenhum dos nossos profissionais então imagina só nós atendemos 150 de manhã mais uns cento e poucos à tarde se esse profissional que atender 50 pacientes num dia porque é uma equipe não é um profissional só é uma equipe fizer trocas teoricamente nós iremos trocar a nossa energia saudável sadia com a energia doente do paciente ao chegar o fim do dia indo por essa teoria esse profissional nós profissionais nós iríamos entrar em óbito não é? essa é a questão então se não existe troca com o uso das luvas melhor ainda porque você não vai trocar a energia saudável com a energia doente mas não é isso que acontece porque quando você se aproxima de alguém automaticamente você tem uma troca de energia não é? você não vê essas pessoas que são chamadas de seca pimenteira de vampiras elas tiram a sua energia sem te tocar sem te enfiar a agulha só a presença dela você já passa mal então essa coisa da troca de energia isso aí não existe que quando você enfia uma agulha de acupuntura num determinado ponto sabendo pra que que serve aquele ponto você está promovendo o reequilíbrio energético tanto pra mais quanto pra menos a agulha de acupuntura seria como uma chave de fenda que vai naquele parafuso aperta ou solta por isso que quando você faz o estímulo de acupuntura você geralmente faz rodando pra um lado ou pro outro esse negócio de ficar picotando o ponto de acupuntura é uma coisa muito complicada porque você pode estar acertando o ponto errando o ponto acertando o ponto errando o ponto acertando o ponto errando o ponto acertando e o que está em torno daquele ponto você está ferindo fibras musculares você está ferindo até cápsula articular então é um perigo essa coisa do dry knitting é complicado porque eles não têm noção de pontos vão nos locais doídos nos pontos haste nos nossos pontos haste ficam enfiando agulha várias vezes no mesmo lugar em vários ângulos ou seja estão provocando feridas a nível profundo em fibras musculares em nervos em vasos sanguíneos então essa coisa da troca muscular da troca energética não ocorre isso é mito a senhora professor Rafael olha eu não estou escutando está demorando muito para chegar para mim eu vou dar uma orientação técnica para o senhor aumenta o volume do celular e abaixa o volume eu acho que seu fone está desligado agora foi você diminui o volume da tv e aumenta o do celular para a gente conversar diretamente por aqui porque o senhor está ouvindo na tv e falando em celular e está dando delay o meu volume está no máximo o celular será que foi agora pronto e diminui da tv agora você está ouvindo não 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 tem que ser pela televisão mesmo e está dando delay está demorando tá então vamos continuar então beleza não tem problema a gente está está de boa aqui graças a Deus que a gente está com a comunicação próxima pergunta para o senhor aqui certo fechou tudo aqui abre a sua câmera aí vamos lá está me ouvindo professor acho que eu tentou ajeitar fez foi piorar aqui bom bom vamos ver se o professor volta aqui ativa aqui a câmera estava funcionando né mas tudo bem ó a minha pergunta vai ser sobre esterilização das ventosas né mas para ele voltar aí professor Valdemir você quer fazer alguma colocação aí enquanto o professor Ricardo parece que ele está voltando aqui professor voltou acho que sim coisa boa os universitários me ajudaram que maravilha muito bem agora vamos lá eu queria fazer uma pergunta eu sou um praticante bastante de ventosa terapia né há 10 anos atrás quando eu iniciei eu aprendi no ambulatório onde muita gente praticava e eu via que fazia-se sangria com ventosa com a ventosa de acrílico né claro usando luva usando esterilizando com álcool fazendo aquele ritual todo mas utilizava-se a ventosa de acrílico para fazer sangria e nunca houve problema né nós esterilizávamos a ventosa com o hipoclorito e depois com sabão e álcool 70 porém surgiu alguns trabalhos que tem dizendo que essa desinfecção química das ventosas não é o suficiente se eu tenho algum conhecimento sobre isso realmente é dessa maneira ou a desinfecção com água e sabão com álcool 70 e hipoclorito já é suficiente para desinfectar as ventosas com sangria ou com ou a ventosa às vezes você faz sai um gotícula de sangue na ventosa né a pessoa tem uma pústulazinha ali micro lesão o que o senhor pode dizer sobre a esterilização das ventosas qual seria o procedimento correto e adequado no caso bom essa é uma questão muito controversa né porque o uso do hipoclorito de sódio o do hipoclorito mais o álcool 70 acaba danificando as ventosas de acrílico o ideal são as ventosas de vidro que elas são mais fáceis de se limpar né é menos prático né porque você tem que estar com fogo com a chama ali né ela cai no chão e quebra as de acrílico não eu recomendo as de vidro porque além da ação da sucção da pressão negativa você acaba tendo a ação do calor né porque esse calor acaba acaba ajudando na terapêutica né e quanto a sangria quando você fez a faculdade de fisioterapia quando a lei foi criada né na nossa na lei que cria a fisioterapia e outras profissões da saúde não é permitido o sangramento proposital se sair sangue acidentalmente não tem problema aconteceu aí você vai limpo mas você não pode sangrar propositalmente só quem pode são os enfermeiros os farmacêuticos os médicos e outros profissionais cuja profissão permite isso isso não sou eu que estou falando não gente isso é o que criou as profissões mas a gente faz uma outra atividade que é acupuntura uma especialidade pois é mas você é fisioterapeuta se você for médico tudo bem se você for enfermeiro tudo bem se você é farmacêutico tudo bem sangrar não tem problema nenhum mas nós fisioterapeutas os fonoaudiólogos os terapeutas ocupacionais os psicólogos não podem é agora na prática a gente vê pessoas inclusive terapeutas que fazem o uso da sangria aprendem às vezes de qualquer maneira e fazem inclusive eu já vi profissionais colocando preservativo vestindo a ventosa de acrílico com preservativo pra fazer pra não contaminar a ventosa então tem a minha prática aí isso pra mim é novidade você pega o preservativo calça o preservativo sem lubrificante bota na ventosa de acrílico e utiliza né meu Deus é e também tem uma capinha que coloca agora dentro o próprio fabricante da ventosa tá fazendo que coloca dentro da ventosa e você faz a pressão e sangra mas sangra dentro né não sei se aquilíbrio se aquilo contagia ou não né então tá mas no caso tem que esterilizar de vidro na autoclave né com calor e tal só o hipoclorito resolve lavar pra tirar o sangue o resíduo né lavou água sabão e álcool 70 tem que secar bem o álcool 70 e sempre numa direção só não pode ficar pra lá e pra cá é sempre numa direção entendeu porque daí você leva leva só pra um lado você não leva e traz professor Ailton próxima pergunta aí ou professor Valdemir passar um pouco aí o microfone aí pra os professores bem aqui da da minha parte só queria dizer que foi maravilhoso é é tá aí participando com o professor foi aula é que tá bem atual né o momento que nós estamos vivendo né e é sempre bom relembrar esses procedimentos que são básicos mas que muitas vezes pela correria do dia a dia é as pessoas acabam deixando de lado e não só é tendo problema pros pacientes mas pros profissionais né a gente tem que e aí o chinês sempre fala disso né pra você tratar alguém você tem que tá bem né eu acho que isso é um princípio e contribuiu bastante pra gente ver essas questões foi algo bem engrandecedor né rico de conhecimento e que a gente pôde estar assim vendo revendo né e tá compartilhando esses conhecimentos aí pras pessoas que estão buscando né se entrar na vida da cultura nesse momento agora momento delicado né que vai fazer a gente mudar também nossas rotinas e eu acho que nos nossos consultórios também a preocupação a luva algo bem tranquilo da gente se acostumar apesar de alguns falaram da didática mas talvez a questão do avental entre um paciente e outro talvez esse seja algo que alguns vão demorar um pouco mais aí a se adaptar né não sei quanto a vocês mas eu tenho ainda atendido aí nessa parte é algo que é um pouco mais complicado gostei também da colocação do professor na questão dos propés né não tinha pensado nessa prática aí mas é algo também bem bem atual porque a gente sabe que vem no solado dos sapatos né então foi algo bastante interessante né e eu também adotei essa questão das ligações da avaliação prévia e algo que a gente estava pensando é a questão do oxímetro de pulso né pra ver a questão da saturação que a gente tem visto que a gente tem se preocupado muito com a parte respiratória mas a gente sabe que a questão da saturação da baixa saturação é um dos indícios aí que também tem levado bem a essa questão né então a avaliação ao chegar também além da temperatura a questão da saturação oxímetrozinho de pulso e aí ver a saturação abaixo de 95 já é algo que chama a atenção né isso essa questão do oxímetro é muito é importante também só que nem todos conseguem ter um oxímetro né talvez pelo preço e nem todos sabem ler um oxímetro né então é complicado eu por acaso tenho oxímetro porque eu tenho um filho médico e ele me deu o oxímetro dele né então ele falou pai usa isso aí que é legal aí quando você for atender um paciente você mede isso aí que pô além de ser um ganho de conhecimento né das condições do paciente você vai impressionar o paciente quando você enfiar isso botar isso no dedo o cara vai pô o cara é tecnológico pô eu sou jurássico né porque tem certas coisas que eu não entendo esse computador por exemplo tô aprendendo a usar agora eu já tenho alguns anos mas tá difícil gostei muito da sua palestra porque eu uso muito os vasos maravilhosos né gosto muito eu tive um mestre chinês mestre bem velhinho chinês que ele falava olha se você não souber todos os pontos de acupuntura mas se souber os vasos maravilhosos você já tá fazendo um grande trabalho de acupuntura então aprenda os vasos maravilhosos e os outros canais os outros canais e seus pontos que você vai ser um grande acupunturista esse chinês foi um grande mestre que eu tive eu tive três grandes mestres né o meu pai Sakai Mak o professor Kawai de São Paulo e esse chinês que eu sinceramente não lembro mais o nome dele é Xin Chang alguma coisa assim que você puxou o gancho comentou do seu pai conta um pouquinho pra gente assim como que como que foi na época do seu pai na época que você era novo garotinho que você via acupuntura naquela época nos primórdios da acupuntura do Brasil o que que você acha que mudou como que era feita naquela época o que que tem diferente de hoje é a mesma coisa houve diferença e como que era lá a gente tá curioso pra saber como que foi o seu início na acupuntura desde quando você teve os primeiros contatos conta um pouco dessa história pra gente pra gente ter um pouco desse conhecimento histórico né que eu acho importante bom eu como sou filho de um acupunturista que foi neto de um pai que também foi filho de acupunturista neto são nove gerações se eu não me engano né porque muita coisa se perdeu por causa da guerra pelos bombardeios que o Japão foi vítima então muitos documentos se perderam e o meu pai tinha assim uma noção de oito tanto que eu falava que eu era oitava geração meu pai não, não, não eu falei pai o que que é você é nona eu oito eu oito então o que mudou na acupuntura de lá pra cá em primeiro lugar as agulhas porque era quase impossível conseguir agulhas meu pai tinha um amigo paciente dele joalheiro que ele pegava pegava aquelas molas de relógio de ouro desentortava aquelas molas de relógio de ouro e fazia agulhas era um trabalho assim lindíssimo eu até hoje tinha aí umas agulhas mas eu não sei onde é que foram parar devo ter derretido pra arrumar um dinheiro mas era assim eram lindas as agulhas agulhas de ouro finíssimas feitas de mola de relógio feitas de platina era uma coisa linda aí meu pai descobriu que os pescadores usam muito aço pra fazer parada de aço pros anzóis pro peixe não cortar e ele viu que tinham agulhas linhas de aço muito finas aí ele começou a comprar essas agulhas finas cortava e fazia agulhas com aqueles arames porque pra conseguir agulha de acupuntura tinha que vir contrabandeadas do Japão essas agulhas japonesas idô são as melhores é o Rolls Royce das agulhas mas é caro pra caramba e a escola japonesa de acupuntura sempre preconizou a limpeza a esterilização das agulhas com álcool 70 isso lá em 1962 eu já fazia 60 né eu já sabia já via meu pai fazer esse procedimento então o que mudou basicamente foram as agulhas mas os conceitos os pontos o modo de avaliar é tudo igual aí outra coisa que eu até peço pros meus colegas pra não usar o termo diagnóstico e sim avaliação porque esse termo diagnóstico é o que nos trouxe muitos problemas esses anos todos aí de tentativa da gente ter autonomia porque infelizmente existe uma categoria que quer o uso da palavra diagnóstico única e exclusiva deles né então vamos usar avaliação energética que é o que realmente nós fazemos entendeu o nosso nossa forma de diagnóstico é diferente eu quando tive em Harvard até eu usei isso como exemplo num dos debates lá na no Senado foi no Senado ou foi na Câmara dos Deputados em Brasília é o pessoal tava falando muito dessa coisa do diagnóstico né aí deixei eles falarem 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 aí quando chegou a minha vez de falar que lá é por ordem eu levantei os silabos de Harvard aquele que eles dão pra gente com tudo que foi dito em Harvard e um médico muito conhecido em Harvard que é um rabino judeu ele foi mandado pra China por Harvard pra estudar acupuntura a medicina tradicional chinesa né e ele colocou bem claro que a forma de diagnóstico ocidental e chinês não tinha nada a ver porque você falar sobre ascensão do calor do fígado falar sobre secura dos pulmões e deficiência do yin de rim não existe correlato ocidental você não tem como traduzir ascensão do fogo do fígado secura dos pulmões invasão do agente patogênico externo do calor não tem como traduzir isso em medicina ocidental então eu fui levantei essa bandeira na hora eu levantei os silabos mostrei na página que estava aberta olha aqui eu acabei de chegar de Harvard vocês disseram aí que as instituições americanas que tem alguma curiosidade em relação a medicina tradicional chinesa são instituições de pequena importância eu acabei de vir de Harvard que talvez seja a maior instituição universitária do mundo e é essa essa é a questão não tem como traduzir o que o chinês fala com a linguagem ocidental então vamos procurar evitar usar o termo diagnóstico e sim avaliação energética fantástico isso aí o Tom alguma colocação mais uma pergunta aí é reforçando o conceito de avaliação que é importante a gente diferenciar do termo diagnóstico que já é um termo utilizado pela classe médica né então isso não só evita conflitos mas deixa a coisa mais focada dentro da realidade né em relação aos conceitos do trabalho que foi apresentado hoje olha pérolas pérolas pode agradecer muito principalmente professor Ricardo muito obrigado pelas orientações com relação aos atendimentos os colegas estão sedentos aí de orientações e de informações né muito obrigado pela participação obrigado Rafael olha então assim eu queria retomar aqui repetir aqui as orientações que o professor Ricardo colocou até para que a gente está gravando eu queria deixar isso registrado que eu achei informações muito importantes para os nossos amigos acupunturistas agora né então primeira coisa antes de fazer um atendimento por favor professor me corrija se eu tiver faltando alguma informação ou dando alguma informação errada é antes de agendar o atendimento do seu paciente você faz um questionário via telefone é é dessa maneira perguntando se ele está com alguns sintomas ou alguém próximo da casa dele da família dele esteve com covid recente ou está com alguns sintomas então isso seria o primeiro ponto que que é totalmente diferente ele dando uma resposta positiva ao chegar no seu consultório antes de adentrar ele é aferido a temperatura né ele já é aferido ali um termômetro e também já coloca um propé né na na nos pés do seu paciente então você já tem que ter agora os acupunturistas já vão precisar ter um um saquinho com propé na entrada né ou no portão mesmo do seu do seu consultório acredito que na rua ali no portão quase que no portão exatamente exatamente não pode ter nenhum acompanhante né o paciente ele tem que vir só né olha isso é uma coisa chega dói o coração né esse momento que a gente vive né mas a gente tem que se habituar isso então não é indicado a vinda do acompanhante tá entre um atendimento e outro é necessário abrir arejar o ambiente abrir janelas deixar a acepção e tudo com a circulação ambiente pra que possa circular aquilo ali é usar os EPIs eu não sei se eu tô tá tudo certo aqui né usar os EPIs que são principalmente a máscara né foi citado a N95 como sendo uma máscara importante tá os óculos ok então óculos olha gente que interessante né desinfectar os óculos a cada atendimento você pode lavar com água e sabão ou passar álcool 70 nos seus óculos entre um atendimento e outro fazer uso de um jaleco descartável gente eu tô imaginando já aqueles caras de roupa de astronauta é quase isso né porém não é bem isso é real né gente é bem real o que a gente tá vivendo e é uma realidade que a gente vai tá encarando agora né ao paciente entrar ele deve fazer uso ou do álcool 70 em gel ou 70 nas mãos ou ter uma pia pra que ele possa imediatamente lavar as mãos com água e sabão né e após o dia de trabalho do seu consultório você abre o seu ar-condicionado retira o filtro lava os filtros do ar-condicionado com água e sabão tá utilizar as luvas eu acredito que isso já era uma indicação antes do covid né porém agora se torna uma obrigação né o uso o uso das luvas em cada paciente e todo esse material você deve trocar a touca se torna opcional né não é obrigatório mas se torna opcional dessa forma aí também constante higienização do ambiente e burrifar hipoclorito ou álcool 70 dentro do ar-condicionado ou no próprio ambiente ele deu um exemplo de alguns antibactericidas como lisoforme tá que você pode pulverizar pelo seu consultório achei essas informações brilhantes né realmente em cima do tema que a gente precisa eu vou fazer uma listagem dessas informações professor me permitir eu acho que essas informações precisam ser propagadas para toda a comunidade de acupuntura tá eu vou fazer essa relação e vou disponibilizar para todos os participantes aqui do nosso da nossa conferência vou jogar no grupo de telegram e vou estar passando tudo isso para vocês tá voltei opa que maravilha que bom não sei se acompanhou até o fim que eu falei é mais em relação não eu só fiz repetir o passo a passo que o que eu colocou né no início da comissão e eu queria pedir autorização se eu posso linkar essas informações e disponibilizar para os nossos alunos para os participantes do evento como uma orientação né para toda a comunidade acupunturista que eu achei fantástico extraordinário é esses cuidados que o senhor colocou a respeito desse novo momento que a gente está vivendo aí do do covid olha eu só quero deixar uma coisa bem clara nada do que eu falei foi da minha cabeça nada do que eu falei foi aleatório tudo o que eu falei está dentro de normas preceitos resoluções é de tanto de fora do Brasil quanto de dentro do Brasil ministeriais é Anvisa Ministério do Trabalho tudo isso nós adaptamos eu falo nós porque foi um trabalho em equipe do programa estadual de acupuntura quando eu era o coordenador e da coordenadoria de controle de infecção hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde era eu uma enfermeira a doutora Ieda outra enfermeira Elenildes e um médico doutor Paulo ele era médico da vigilância sanitária então tudo nós fizemos um apanhado de tudo que existia adaptamos para a acupuntura e criamos esses cursos de biossegurança em acupuntura esse curso de biossegurança em acupuntura surgiu da necessidade de se esclarecer e de proteger os profissionais de acupuntura porque vocês viram naquela projeção das 150 e tantas acidentes por acupuntura a maioria eram eram coisas erradas né e a a quantidade de acidentes provocados da primeira citação deles a última era era apenas de 3,4 por ano isso 3,4 por ano é nada porque nós meu comum de origem japonesa eu tive o cuidado de esmiossar acidente por acidente e ver o que que realmente poderia ter ocorrido tinha casos de bons casos bons resultados tinham livros como sobota dizendo que era erro tinha erro de acupuntura né então é um jogo muito sujo isso que foi feito ali foi mandado para o ministério da saúde para todas as secretarias de estado e de município para desacreditar o não médico fazendo acupuntura eu criei nós criamos esse curso justamente para isso e para trazer uma salvaguarda aos profissionais olha sigam isso que vocês não vão fazer nenhuma besteira não enfiem agulha muito profundamente para não provocar uma lesão essa é a intenção é salvaguardar o profissional de acupunturista acupunturista seja ele qual for seja ele de que vertente for do místico ao mais científico porque essa coisa da agulha da acupuntura científica isso a acupuntura existe há mais de 5 mil anos ela já transcendeu a ciência quando uma coisa é de conhecimento popular ela se perpetua por tanto tempo ela já deixou de ser popular acaba virando mais do que a ciência né então é para salvaguardar quero deixar um abraço grande para vocês agradecer muito por isso desculpem o nervosismo porque realmente eu não estou acostumado a falar para uma tela eu gosto de gente ver muita gente uma sala lotada com 200 profissionais fazendo nossos cursos de biosegurança é isso que é legal né vai ficar falando com uma telinha a gente fica eu entendo perfeitamente é uma realidade que nos força a ter que praticar essa nova modalidade né mas olha você pode ter certeza que pelo menos 3 mil pessoas estarão sendo impactadas com as suas informações tá apesar de ser esse modelo meio frio assim mas nós estamos nos unindo mesmo distantes né e esse evento ele surgiu com esse intuito de trocar conhecimento entre a comunidade da medicina chinesa e a gente vai tá vai salvar essas aulas e vai disponibilizar durante algum tempo para os integrantes porque nem todos conseguiram assistir né nós tivemos aí aproximadamente 3 mil inscritos quase isso e claro não dá pra pessoa tá ali muitos maratonaram tiveram gente que maratonou tá 3 dias vidrado aqui é gente né que tá muito boa as aulas mas nem todos puderam ver então a gente vai replicar aí durante uma semana essas aulas a gente tem um grupo de telegram e vamos estar trocando algumas informações se os senhores professores tiverem materiais mais artigos ou alguns trabalhos que queiram compartilhar podem me mandar que eu disponibilizo para os alunos achei achei fantástico tá então é muito obrigado mesmo foi uma honra incrível tá eu não canso de dizer isso estou muito satisfeito muito lisonjeado pela adesão de vocês todos que estão assistindo dos professores quero agradecer muito muito a equipe técnica que está trabalhando para que isso aconteça o Diego a Débora a Amanda o pessoal aí que trabalhou dia e noite para fazer as artes para organizar os links porque é uma novidade para todo mundo nunca foi feito é um evento desse né e assim o Ivesp que é a nossa escola está saindo saindo na frente com essa iniciativa e com a ajuda dos professores com a ajuda de todo mundo e conseguimos fazer essa união de grandes mestres estamos brindando com a sua palestra com a sua participação é uma grande honra mesmo para a gente muitíssimo obrigado mesmo de coração mais uma vez minhas eternas gratidões o que você precisar pode contar comigo com a minha equipe com todo mundo e queria pedir para ir já acrescentando nossas últimas considerações né queria pedir aí para cada professor aí o doutor Maqui já ir para o nosso fechamento nossas considerações finais para que a gente possa ir se despedindo e já está e já estou com um sentimento de saudade né já quero aí depois realizar outros eventos quem sabe aí ter vocês de novo espero participando conosco para outras atividades tá bom então um forte abraço aí para todo mundo que assistiu que está em casa participando e também aí aos queridos amigos professores que cederam seu conhecimento aí então vou pedir aí para o Valdemir primeiro com a palavra aí fazer suas considerações finais eu queria agradecer muito e a Ivesse mais uma vez pela oportunidade e o convite foi maravilhoso estar esses dias com vocês palestrei ontem também estive assistindo as outras palestras brilhantes acrescentou muito no nosso nosso dia a dia aí que a gente vai colocar em prática todo esse conhecimento agradecer o professor Ricardo aí e ainda mais com o elogio que ele estava assistindo minha palestra e gostou foi maravilhoso escutar isso também adorei essa palestra escutar isso também foi fantástico dizer que o senhor realmente contribuiu muito e agradecer também ao pessoal que ficou até agora a gente vê muitos alunos aqui falando foram nossos alunos e mandando várias perguntas elogios dizer que foi muito bom ver aqui os comentários de vocês que vocês continuam ainda nessa busca pelo conhecimento e fortalecimento da acupuntura só agradecer a todos muito obrigado olha Rafael eu nunca pensei que seria possível dar aula online e ser tão desafiador e ao mesmo tempo a gente quebrar os nossos preconceitos né eu vou te confessar que eu sou um professor que assim com o professor Ricardo Mack a gente gosta muito de olhar nos olhos dos alunos perceber a expressão e a gente não teve isso da maneira como a gente consegue de forma natural mas nós tivemos de uma outra forma às vezes o errado se transforma no certo né o EAD foi questionado durante muito tempo e olha o que que está acontecendo a gente entra com uma apresentação mas graças a Deus todos os colegas muito bem preparados né enviava algum problema a equipe técnica suando ali para nos ajudar nós entrávamos ao vivo né observar alunos como você como Valdemir que é um menino novo mas cara que garra velho que maravilha você abraçar a parte da raiz da medicina chinesa que é falar dos vasos extraordinários né que desafio parabéns para você parabéns Rafael parabéns professor Carlos Pernambuco foi brilhante na sua apresentação professora Gleides professor Ricardo Mach todos aqui tiveram um trabalho excelente e durante todo esse momento ninguém ficou sozinho ninguém ficou isolado tivemos trocas maravilhosas tivemos aulas que às vezes em nenhum momento nós teríamos essa oportunidade e que essa essa barreira seja ultrapassada que não fique só no âmbito nacional e que a gente consiga alçar roubos tá muito obrigado muito obrigado Deus por esse momento muito obrigado por todas as oportunidades um abraço grande para vocês e para quem nos assistiu muito obrigado mesmo porque vocês são guerreiros vocês não se deixaram levar pelas dificuldades pelo contrário continuam estudando continuam investindo continuam acreditando que é um momento só daqui a pouquinho a gente está aí de volta um abraço querido muito obrigado bom sou eu né tem que clicar aqui está com a palavra mestre só é complicado isso né bom eu chamo o o Ailton né de afro japonês é meu irmão meu irmão preto né sem 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 esse negócio de como é que é o nome racismo né que eu não sou branco então eu não posso ser racista então é falar dele é que nem jogar copo d'água no mar né é um homem muito é muito sensato de um conhecimento muito grande e sempre aprendemos alguma coisa juntos né eu nunca esqueço de um papo que nós tivemos indo dar uma palestra em volta redonda que falávamos sobre o yin e o yang né que eu não lembro bem como foi a pergunta mas aí a dúvida né sobre o yin e yang aí eu falei com ele poxa Ailton o yin e yang ele não vira só assim ele vira assim 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 ele é uma bola né é uma bola que foi cortada ao meio então quando você corta uma bola ao meio e faz assim é é diferente o desenho do yin e yang né tanto é para um giro para um lado quanto para o outro porque é uma bola que foi cortada no meio e fez assim aí apareceu o yin e yang aí ele falou poxa é mesmo eu nunca tinha pensado sobre essa visão né então é do papo que vem o conhecimento é da troca que vem o conhecimento é essa coisa do computador eu não fazia a menor ideia de como fazer isso e ele me ajudou muito pô aperta aqui faz isso faz aquilo doutor Rafael também faz isso faz aquilo eu não sei se eu vou conseguir entrar numa próxima não tá o nosso amigo Valdemir um trabalho fantástico ainda mais com um jovem como ele um jovem profissional que tem um futuro brilhante pela frente falar sobre o que ele falou é muito difícil para um jovem isso é coisa de velho isso é coisa para quem faz acupuntura 30 anos 40 anos um jovem abraçar essa ideia é louvável olha meus parabéns sinceramente doutor Rafael parabéns por ter reunido essa quantidade de pessoas de saberes diversos reunidos aqui e você está devendo um almoço ou um jantar reunindo todos nós assim que acabar essa praga aí né então eu quero encontrar todos vocês apertar muito vocês beijar vocês beijar sim de amizade na boa que porra sinceramente essa praga aí está nos afastando do convívio das pessoas que a gente gosta das pessoas que a gente está conhecendo e se Deus quiser isso vai acabar breve muito obrigado mais uma vez só me resta mesmo agradecer tá pra todo mundo que participou gratidão tá pra todos os professores também gratidão equipe técnica é todo mundo vai receber o certificado da participação do evento tá nós já instalamos um disparo automático de certificado então a partir de quando encerrarmos tá encerrada a inscrição todos que se matricularam até agora estarão recebendo nos seus e-mails a partir de amanhã o acesso ao certificado tá bom então mais uma vez muito obrigado mais uma vez por todos já nem parece que acabou né foi tão tão bom né a gente passou tanto tempo em falando tantos dias e acabou realmente tá então fica um sentimento realmente de gratidão de muita sabedoria trocada e estamos juntos professor Maqui espero poder estar nesse almoço com você professor Ailton Valdemir todo mundo e esse dia ainda vai chegar nós estaremos brindando aí todo esse sucesso e essa troca de conhecimento tá certo e um grande abraço pra vocês e pessoal aí da tecnologia Diego muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo pela sua sabedoria também na parte técnica e pode terminar esse maravilhoso evento parabéns aí equipe técnica hein demais tchau 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 Tchau, tchau.